Vou-me aborrecer. Ia mandar mensagens. Exatamente, muito SMS e de amor é o que é preciso. Chau, chau, até já! O meu telemóvel não para, é só receber Mensagens para ler Mandadas por ti Escreves sempre a mesma coisa, te amo, paixão Pois o coração e um beijo no fim Isso é bonito, mas eu contigo não sei se fico, se não Pois eu preciso de alguém que faça a ação Tu só namoras por SMS Não fazes nada, só SMS Eu gosto, mas estou assim Isso não chega para mim Tu só namoras por SMS Não fazes nada, só SMS Eu gosto, mas por favor Preciso mais e melhor Que um SMS de amor Meu telemóvel não para, é só receber Mensagens para ler Mandadas por ti Mandadas por ti Isso é bonito, mas eu contigo Não sei se fico, se não Pois eu preciso de alguém que faça a ação Tu só namoras por SMS Não fazes nada, só SMS Não fazes nada, só SMS Eu gosto, mas estou assim Isso não chega para mim Tu só namoras por SMS Não fazes nada, só SMS Eu gosto, mas por favor Preciso mais e melhor Preciso mais e melhor Que um SMS de amor Tu só namoras por SMS Não fazes nada, só SMS Eu gosto, mas estou assim Eu gosto, mas por favor Preciso mais e melhor Que um SMS de amor Não fazes nada, só SMS Eu gosto, mas estou assim Isso não chega para mim Tu só namoras por SMS Não fazes nada, só SMS Eu gosto, mas por favor Preciso mais e melhor Que um SMS de amor Não fazes nada, só SMS